É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. São dos astros, né? Acima de nós. Então essa discussão, ela ganha força, por quê? Porque quanto mais se fala sobre terra plana, mais dúvidas são geradas. E quando as pessoas vão lá e fazem o teste empírico, na prática, pega uma câmera, por exemplo, e vai na linha do horizonte numa praia e dá um zoom de 50, 60, 100 quilômetros de distância e avistam embarcações, ilhas, coisas que deveriam estar abaixo da linha de curvatura e deveria ser impossível de avistá-las, as pessoas estão avistando. Então isso gera dúvida, entende? E começa a discussão. E aí fica essa questão, né? Do lado do globo a gente tem as pessoas... Vocês podem ver, quando vocês veem um vídeo no YouTube de uma pessoa falando mal de terra plana, ela não fala sobre o modelo de terra plana e não coloca esse modelo contra o modelo do globo. Ela fala mal das pessoas que estão falando sobre terra plana. Ela tenta denegrir a imagem das pessoas. Fala que são pessoas burras, atrasadas, que vivem fora da realidade, mas não vão ao centro da questão. Elas não respondem perguntas práticas sobre o assunto, entendeu? Então tem muita coisa legal a respeito do assunto terra plana. É por isso que o Xandão sempre recomenda vários canais lá sobre terra plana. O canal, por exemplo, Sem Hipocrisia, do Martins, é um excelente canal. Um dia, se vocês tiverem curiosidade, né? Pra vocês irem até lá e verem o conteúdo, ele explica coisas fantásticas sobre terra plana, como funcionam as coisas na terra plana. E quando você passa a estudar o modelo da terra plana, você vê que aquilo se encaixa como uma luva na sua vida que faz sentido. Sismólogos, né? Pessoas formadas aí já em áreas específicas, que fazem análise, por exemplo, de terremotos, né? Que são os sismólogos. Eles dizem que só faz sentido a sismologia na terra plana. Entendeu? Na Terra Globo existem coisas que não se encaixam. A matemática não encaixa, entende? Então existem várias coisas legais pra discutir a respeito desse assunto, né? Olha, eu sou bem leigo sobre isso, né? Mas a maioria das pessoas são. É, a minha percepção é que a terra é redonda. Sabe por quê? Eu vejo imagens e eu não acho que essas imagens são falsas. E eu acabo acreditando que ela é redonda, tá ligado? Eu já viajei muito de avião, eu já... Tipo, eu sei que parece que é reto viajando de avião, você vê, né? Sim. Mas eu também já vi as explicações do porquê dar essa impressão, né? Mas não sei, eu não sei. Hoje em dia eu diria que eu acredito que a terra é redonda. Posso fazer só uma ressalva? Claro, pode ficar à vontade. A terra, na verdade, a discussão não é se ela é redonda ou não. A terra é redonda, porém plana. Uma pizza é redonda e ela é plana. Ah, entendi, ela é assim. Exatamente. A discussão é se a terra é esférica. Entendi. É um objeto tridimensional. Então, ok, mas... As pessoas já começam errando daí. Por que acontece tu pegar um avião e der a volta no mundo? É normal, é só você pegar o modelo da terra plana. Nós temos aqui um círculo, né? Nós temos a terra no meio desse círculo. E os aviões fazem as viagens nesse sentido aqui. Ou assim, ou daqui pra cá. As mesmas viagens de aviões que são feitas no globo, são feitas na terra plana, no mapa. É uma questão de olhar o modelo da terra plana e entender o mapa, entendeu? Tá. Por exemplo, só fazendo uma ressalva interessante no globo... Ô, Gia, bota aí na tela aí um modelo de terra plana pra gente olhar. Vai lá, continue, continue. No modelo Terra Globo, por exemplo, não existem viagens feitas no eixo norte-sul. Não tem como ser uma... Não tem o que fazer no norte e no sul. Não, ninguém atravessa a Antártida pra fazer. Então, nós temos a bola aqui, né? Nós temos a bola... Lá tem um problema de magnetismo. Exatamente. É isso aí que tá falando? É, esse é um modelo... Ah, ele representa bem. Dá pra entender o que o Xanã tá falando. Tá. Exatamente assim o modelo terra plana. Nós temos a terra ali no centro. Os astros são bem menores. O sol, a lua, eles estão aqui abaixo do domo. Por que que tem um domo? E esses astros... Isso daí é por conta da criação, né? Se você ler... Foi Deus que fez o domo. Exatamente, o criador. Isso foi por conta da criação. Ele fez domo. Ninguém entra ou sai da terra. Caralho. Sim. E aquele negócio que... Ah, e aquele negócio que foi pro Marte lá, aquele... 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 É, aí que tá... Aí começa a gerar polêmica, né? Essa questão da NASA, tudo que o Xandão fala, né? Eu faço brincadeiras na minha live falando a respeito da NASA, por exemplo. Falo que é uma fraude. Porque é uma fraude. É propaganda. A NASA é muita propaganda. O que as pessoas precisam entender é o seguinte. A gente vive num contexto de mundo onde tudo hoje em dia é interesse. Ninguém faz as coisas hoje em dia do ponto de vista de geopolítica, política, essas coisas. Porque são bonzinhos. Existem interesses por detrás das coisas. A NASA é uma agência espacial e não só ela. Todas as agências espaciais do mundo inteiro recebem milhões, milhões e milhões de dinheiro por ano. Bilhões. Exatamente. Então, assim, eles têm um lucro muito exacerbado. Em contrapartida, eles têm que mostrar resultados. Supostos resultados das pesquisas que eles fazem. Então, eles entram com o lançamento de foguete, né? Porque o foguete acaba sempre caindo no mar. Ninguém fala isso daí, né? É só você acompanhar lá um teste ao vivo de um lançamento de foguete e você vê que ele chega numa determinada altura. Se eu não me engano, ali de 150 quilômetros ou 200, ele para, ele não consegue mais subir. E aí eles trocam, né? Daí eles vão para o CGI, né? Eles mostram a terra, a bola, como se estivesse sendo avistada de fora, né? Aquela coisa bonitinha feita no computador. Então, assim, tem essa questão do dinheiro exacerbado que entra para eles. Eles têm que mostrar resultados. Eles dizem que estão mandando, em 2024, fazendo projeto para mandar seres humanos para Marte. Eles falam que tem um robozinho lá em Marte, né? Em contrapartida, a gente vê que os testes que eles fazem são dentro aqui do Brasil mesmo, nos desertos, né? Do Brasil, os astronautas vão lá, eles fazem filmagens no deserto para simular um ambiente parecido com o de Marte, entendeu? E quando você pega uma foto, inclusive, recentemente, eu mostrei até na minha stream lá. Saiu uma foto recente do pôr do sol de Marte e o pôr do sol da Terra, né? Não sei nem se ele conseguiria achar ali, mas tem. E, cara, você vê que é a mesma foto. Um pôr do sol aqui no Brasil, né? Na Terra e outro pôr do sol lá em Marte. Entendeu? E você vê que, assim, você percebe claramente que é uma foto mexida. Então, assim, eu acho que é abusar demais da inteligência de uma pessoa, do bom senso dela. Pegar uma foto feita em CGI, que dá para perceber que foi feita por CGI. Exatamente, ó. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um pôr do sol aqui na Terra. E do lado direito, nós temos o pôr do sol em Marte. E eles chegam e mostram essa foto para as pessoas e falam, olha só. Vamos comparar aqui, ó. Os dois pôres do sol, ó. O maiorzinho. O outro está em Marte. E um está aqui na Terra. Tá! Mas a geologia dos dois planetes é similar, não é? É, é em partes, né? Ali, você pode ver qual foi o detalhe ajustado ali na foto que eles fizeram. De um lado, eles colocam o sol maior aqui na Terra, né? Porque aqui nós estamos tecnicamente mais próximos ao sol, né? E Marte um pouco mais distante, ó. Mas veja, você vê claramente a semelhança nessas fotos, entende? Então, assim, o ponto que o Xandão fala é o seguinte. As pessoas precisam questionar. As pessoas olham para uma imagem dessa, as pessoas veem a NASA chegando com uma foto dessa e batem o martelo e dizem. É exatamente isso. Não é bem assim que funciona, entendeu? Xandão, quando eu olho para essa foto, fica uma pulga atrás da minha orelha, entende? Eu questiono. Para mim, isso daí tem alguma coisa... Olha, eu acho que se o argumento é não confia nas instituições cegamente, eu acho que esse argumento é ultra válido. Você acha que a NASA é uma instituição boazinha que está ali para o bem da humanidade? Nunca, nunca, nunca. Não, é uma instituição governamental que está buscando burocracia, politicagem, é usada por... São interesses. É, exato, por grandes corporações. Eu concordo com isso pra caralho. Sim. Agora, quando a gente entra na parada da Terra ser realmente plana ou esférica, aí eu acabo... Acho que é too much. Eu acho que é legal a gente... Porra, meu, nenhuma instituição é boazinha, todo mundo está aí para foder você. Sim. Fique esperto, acho boa essa mensagem. Tchau, tchau, tchau.